o Flamengo e Cruzeiro pô eu já falei isso aqui já falei isso aqui em outro corte já o Cruzeiro tem uma estatística muito ruim aí contra ele porque ele não me engano venceu acho que duas partidas ou nenhuma não quero falar um absurdo aqui para não cair em fake news dentro do Mineirão pô doideira mano imagina você mandar todos os jogos em casa e não vencer é um time que tem um aproveitamento melhor fora do que em casa o Botafogo ano passado era assim ele foi eu acho que o terceiro ou segundo o melhor visitante né Lucas quem encerrou o Botafogo foi segunda segunda ou terceira um tempo que se Botafogo ganha Botafogo perdeu tudo em casa praticamente só que se Botafogo não ganhava em casa pô só que não chegava a esse nível de não ganhar Botafogo algumas partidas ganhou quanto Santos mas era pouco bem pouco Botafogo tinha um desempenho muito melhor fora de casa então por isso que eu acredito que o Cruzeiro vai reverter contra o Flamengo a mim vai nem chance Cruzeiro ah peraí não tem nem chance não 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 dá você nem eu ia falar em Cruzeiro tão ouvindo na Cruzeiro agora por causa do Flamengo não sério papo é não dá não não dá mais que essa parada da Copa igual eu falei essa parada da Copa ó essa parada aí do desse jogo jogos aí da CBF aí é Flamengo muito mais bem treinado Cruzeiro meio muito perdido não dá dá hoje de aí você tem que entender que o Flamengo não tá disputando mais nada então agora não quer dizer tá disputando vai chegar a Libertadores tem que brigar na verdade família tem que botar desempenho para pegar para pegar uma vaga na Libertadores né que se não ciba se abaixar um pouquinho a guarda perde só que o Cruzeiro tá desesperado né Cruzeiro tá acho que o ponto das quatro pontos da zona filho então cara vai pegar o Flamengo agora igual o Tite Tite deu uma declaração hoje lá que vão brigar pela Libertadores entendeu então botou todo mundo nos pés do chão não criou nenhum alvoroço e é isso daí Galgaia ganhar todos os jogos aí quem sabe pegar um Brasileirão claro o Tite botou o Tite falou que vocês vão brigar pela Libertadores e você falando brigar pelo título é mas ele não vai meter um discurso desse daí né cara ele não é maluco de meter um discurso que a gente vai brigar pelo Brasileirão vai botar as pernas no chão na verdade é ganhar todos os jogos pronto aqui em diante é ganhar todos os jogos e pronto e o Cruzeiro não dá não dá não dá Cruzeiro cada time do Cruzeiro não é tão ruim assim não sabia cara então falou fala aí o Matheus Pereira Matheus Pereira jogou na primeira liga o Arthur Gomes que foi cria do São Paulo cria do do Santos o Bruno Rodrigues é um bom atacante e é um goleiro no Rodrigo o Rafael porque era goleiro do Cruzeiro é bom dia o Rafael que era goleiro do Santos foi para lá foi para o time lá da Itália qual time da Itália você acha que ele foi foi Napoli não foi Atalanta sei lá Atalanta você me surpreendeu não tá maluco time do Cruzeiro não é ruim cara eu não sei nem se é bom treinado cara não tá tendo um desempenho legal mas se você botar pô igual Botafogo tentou Flamengo tentou Matheus Pereira pô Botafogo tentou Matheus Pereira Matheus Pereira pô tava no time do Neymar na Uelau mas pô Matheus Pereira fez uma campanha linda na 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 Premier League não jogador ruim o time do Cruzeiro não é não é não é ruim assim mano tá com falta de sorte também cara e outra coisa é o Zé Ricardo agora Zé Ricardo e outra coisa o Mineirão também era um pasto né eu não sei se arrumaram eu lembro do jogo Botafogo Cruzeiro tinha que se lesionou no caso do Gramado pô horrível Gramado Mineirão horrível agora Atlético não tá jogando mais lá nem o América melhor joga pode ser que tenha melhorado pô e aí o se torna o jogo mais mais compacto mais pegado cara questão a questão ali também que assim o Cruzeiro pipoca muito contra Flamengo né verdade seja dita verdade seja dita é um freguesão do Flamengo cara vou te falar é Flamengo tá vindo aí com pesa muito essa questão como é que se diz cabeça dos jogadores né cara vocês estão bem ou estão tranquilos agora vão renovar com todo mundo aí praticamente aí entendeu e chegou colocando paz dois jogadores lá no elenco lá então eles vão entrar com outra cabeça com outra deu sem pressão nenhuma sem aquele técnico retardado lá e meu irmão vai ser outro eu acho que o Cruzeiro cara é o time que mais empata no campeonato eu acho que vai dar uns dois ou três a zero Flamengo Ah pera isso não mas já é o clube já tá levando para o clube já por isso cara cara por isso que o pessoal tem ódio de você no canal mano você não mas eu falo a análise tá indo maneira do nada você dá uma loucura não vai eu não sei se eu tô falando absurdo aqui mas eu acho que o Flamengo não fez três vitórias seguidas no Brasil não lembro não sei eu acho sei lá tô falando de achismo tá não sei se é não mas eu acho que pelo desempenho eu vou te falar antes de você concluir o jogo do do Flamengo do Cruzeiro é um jogo para empate mano o Cruzeiro é o time que mais empata do campeonato e o Flamengo é o time mais desinteressado do campeonato é o jogo para empatar certo pô eu vou te falar caraca meu irmão eu tava vendo hoje em vários canais diferente não é só a mídia da Globo não né que todo mundo fala que aí é Globo você para o Flamengo essa causada que vocês manda esse chororô de vocês mas eu tava vendo todo tipo de mídia tudo é só Flamengo que se fala filho só até o pessoal de São Paulo lá do jogo aberto lá só fala de Flamengo a do Tite e tal é de sei lá acho que que tem medo de realmente Flamengo colocar voltar aquele Flamengo 2019 acho que estão com medo mano não sejamos honestos vamos olhar como uma empresa estão com medo estão qual a empresa que tem mais cliente é o Flamengo pô tem que ser honesto quantos soncedores tem 30 40 milhões 40 milhões é muita gente pô é óbvio que vai falar do Flamengo é óbvio tem que falar vai vender isso é certo mas isso ajuda o Flamengo que a gente tem comentado aqui por isso que a mídia tradicional ajuda o Flamengo é o Flamengo que está lá fica mandando uma de ajuda a gente ajuda é de campo se ajudasse Flamengo você estaria ganhando tudo aí para ver que não ajuda pô mas Flamengo não ganha tudo agora pô Flamengo tá ganhando tudo esse ano porque é mas também botaram duas mudas que eu falei cara vocês sentiram aí botaram esse como é o nome do cara lá o burro Laje o burro Laje cara vocês viram o cara acaba quase acabou com o sonho de vocês meu irmão mesmo era para você estar muito disparado mas muito na na frente tipo assim uns 20 pontos na frente vocês eram para tá olha a incompetência olha o que o técnico faz cara hoje o futebol é nivelado hoje o técnico tem um grande papel irmão o técnico hoje o futebol hoje não tem tantos craques antigamente antes um craque ele carregava um time eu lembro disso que já veio dois e todo jogo e todo o time tinha dois três craques ali sempre todos todos então é parte é muito da individualidade de cada jogador hoje em dia não é tudo como tom nivelado mesmo jogadores pode ver que o Flamengo tem os melhores meias do Brasil você não gosta a gente falando esse dia ninguém lembra dos meios os meios de campo de criatividade que tem nos 20 times do Brasil ninguém lembra é o resto aí até ver o Ribeiro que são na minha opinião os melhores então você não tem esses jogadores tanto de destaque então o técnico ele passou a ter um papel muito importante tanto quanto os jogadores então é quando você não tem esse técnico que faz essa toda essa mudança que acontece ali meu irmão esquece acontece igual aconteceu com vocês igual aconteceu com a gente o ano todo Flamengo só tá aí brigando pela liderança porque tem jogadores de muita qualidade não 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 corrente corrente é fake news caralho brigando pela liderança cara tem coragem de falar isso mano é eu falei não tá brigando né o Flamengo tá brigando tá tendo peça ali do que tá na frente agora o Flamengo ganhando Cruzeiro Flamengo cai lá para segunda terceira e eu vou te falar muito bolírio do Flamengo o Bragantino já falei para você isso o Cruzeiro vence o Flamengo o jogo difícil mas o que eu acho que vai ser parte eu vou te falar muito bom